Eu queria que você fosse pequeno, aí já estaria em pedaços e eu teria pisado em você e feito barata. Sejam pedidos, é uma morte. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Guarde seus cristais, tente pegá-los com os tickets de Sparking garantido. É um banner Ultra Space Time, eles voltam depois num banner de Master Pack, ok? Então vamos para a nossa primeira summon. O cenário está verde, senhoras e senhores. Não tivemos nenhuma animação de Sparking nessa summon, que azar. Começamos nossa summon com muito azar, cara. E ainda tomamos uma surra do Frieza, eu não acredito. Olha isso, dois personagens extremes, oito personagens zeros. Vamos testar nossa sorte aqui com esse ticket de Master Pack 2. Nós temos 30% de chance de pegar um personagem Sparking com ele. Será que não vamos ter sorte hoje? Nem com o ticket nós tivemos sorte. Não! De volta no Ultra Space Time, é encará-lo. Vamos lá, vamos fazer mais uma consecutiva. Eu estou com medo desse cenário, cara. Eu estou ficando com medo desse cenário. Ele começa a me perseguir em todos os vídeos, cara. Como assim? Ele começa a me perseguir em todos os vídeos. 10 personagens zeros. Se você estava com poucos cristais e dúvida se fazia summon nesse banner ou não, depois de ver esse vídeo, eu acho que você se sente mais aliviado em ter guardado seus cristais, não é? Vou fazer a última consecutiva, cara. Vou gastar mais mil cristais, independentemente do resultado, eu vou parar por aqui. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Freeza não vai ter chance! Olha ele aí! Pegamos o Vegeta Super Saiyajin da Tag GT! Beleza! Ele é massa! Que deixou meu coração alegre, me deu a mão, pra fugir desta terrível escuridão. E foi o nosso único personagem Sparking, cara. Pegamos nove personagens zeros e o Vegeta. Vamos ver ele em ação contra o Broly. Ele bate muito no Blast. Apareceu ali Strike Cust Up. Ele aumentou o custo dos Strikes do Broly. O meu está no level bem baixinho, o level 600. Eu estou demorando aqui com o Cell pra que ele ganhe vantagem de cor contra o Broly. Pronto, ele já ganhou. Meia Habilite! Beleza, restauramos o Ki. E a gente vai tirar mais dano, ok. Ok. Depois eu vou voltar pra gente jogar com ele lá no PVP. Eu tenho um time bem legal pra gente jogar com ele, tá? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos e salve!